E aí galera, Rodrigo, Gabi, Hugo, Ju, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, dia especial, dia de final, dessa temporada que tá deixando a galera maluca aqui, a galera tá se compadecendo contigo aí. Obrigada, gente, é difícil. Eu tô ficando maluco, biruta. Não, pra vocês, eles não tão nem aí não. Tô ligando. Só, Gabi. Live Together, Die Alone. Isso é o nome do episódio. Só, não é dos dois. É dos dois. Live Together, Die Alone. Parte 1 e parte 2. Essa frase, não sei se vocês lembram, mas ela foi dita algumas vezes na série, né? É, então, eu sei que é família, mas eu não lembro exatamente o momento. Lá na primeira temporada, quinto episódio, o Jack faz aquele discurso. Caraca, eu lembrei porque eu estou reassistindo. Só por isso que eu lembrei. Nossa, eu ia falar agora, gente, o Jack fala isso. Sim, quando tá todo mundo brigando lá, por causa da água que sumiu, não sei o quê. É, puxada, né? Essa frase, né? É, se a gente não viver juntos, a gente vai morrer sozinho. É isso que ele falou. E é isso o nome do episódio. Com uma palavra, uma palavra não, uma resposta. O que vocês querem que responda nesse episódio? Quem é o chefão bolado? Quem é o chefão? Désimo de quem é o chefão... Eu quero saber o que eles estão mentindo, o que o Walt falou. Ah, sim, o que eles estão mentindo. Bota fé. Na primeira temporada, o finale foi um flashback geral da galera, assim. Foi, verdade. Será que nesse vai ser também? Não, não é preciso. Não pode, não pode. Eu quero o meu ação ali, pá! Eu tô lembrando agora que eu vi, lá na primeira temporada, não lembro o episódio, na hora que eles chegam ali na caverna, que o Jack descobre e tal, e eles acham corpos lá. É, tem aqueles corpos lá. E eu tinha esquecido disso, cara. Pedrinha branca e pedrinha preta. É, só que ficou esse negócio dos corpos, eu fiquei, mano, quem são esses corpos? Será que é tipo, sei lá, o parceiro do Desmond? Ou eram os parceiros da Rousseau, tá ligado? Bora. Olha quem aparece. Dedé apareceu. O barco ele pediu, se põe, hein? Mano, mas por que eles iriam mandar um barco? Sendo que eu acho que o Michael nem saberia pra onde ir. Tá uma mosca tocando, vocês tão vendo? Uhum. Tipo uma ópera, né? Parece. Que isso? Jack, sai daí, Jack. Pelo amor de Deus. O Desmond. Desmond. Desmond pra caralho. O que tá acontecendo? Será que eu acho que esse pá, será que ele tentou fugir isso aqui? Acabou voltando pra ele. É. Coitado. Pronto, respondeu. Desmond, vamos lá, galera. Próxima. Por que você veio aqui? Do you think I did it on purpose? This is all there is left. This ocean and this place here. We are stuck in a bloody snow globe. A set of keys. Caraca, da desil. Do you want a photograph? Do you want a book? Do you want a book? A mutual friend. Não com você. Vem no carro. Uma dessas caixas contém o seu passado, Hume. A outra, seu futuro. Hume. Todas as cartas que ele mandou. A Penelope se mudou, Hume. A Penelope se mudou, Hume. A Penelope se mudou, Hume. Este é para o seu novo vida. Dei de minha filha. O que? O que? Os condições são simples. No contact, no calls, no post. Você vai, Desmond. E o que você acha que eu vou só ir embora? Porque você é um cão. A Penelope se mudou, Hume. A Penelope se mudou, Hume. A Penelope se mudou, Hume. A Penelope se mudou mais rápido, Hume. E eu posso ir para o seu... Não estamos nem seguros de que o Michael tenha sido mudado por isso. Ele tem sido mudado. Meu Deus, eu vou no sonho. Olá. Sou heróssalide. Sou heróssalide. Pô, mas chega com um barco, velho. Ninguém vai ver. Mas em um minuto, o computador vai começar a brilhar. E o que ele faz, você vai deixar ele ir. Porque você não quer ser um escravo. Eu sou um escravo para nada. Você é um escravo para isso. Just like eu era. Um plástico, hein? O Loki falando isso, né, velho? Não me diga o que eu posso fazer. Véi, aí que tá. Aí que tá. Os caras viram o vídeo, falaram que é puramente um mero experimento. Não. Véi, o Loki, ele tá se perdendo cabuloso. Tá porra, meu irmão. Loki, tu quer ser na porrada com ele mesmo, é? Com ele, Loki? 3 agora, Johnny. Não voltem. Mas eles viram que o bagulho era, velho, um experimento. Viu que eu não... Tá ligado? Ah, porque na cabeça do eco faz sentido, né? Não é? Se eu te digo, eu vou matar alguém. Não é o ponto? O ponto é que você vai voltar. A coisa que encontramos na estaciona médica. Costumes, make-up, fake beards. O que se essas pessoas só querem que nós pensamos que são hillbillies? Escute. Eu estava com medo. Eu pensei que eles são hillbillies. Eles moram em cães, eles comem fichas. Eles são provavelmente mais assustados que nós somos. E eles não têm ideia de que estamos no caminho. Ok. Não jibber-jabber. Vamos lá. Mano. Eles não têm ideia de que a gente está chegando. Alguma coisa aconteceu com o Said, vai ficar muito triste. Eles não têm ideia de que a gente está chegando. Eu não estou se divertindo por ninguém, tá? Não, imagina, tá, galera? Bora lá, pô. Mano, tem que ir. Elizabeth. Ai, Desmond, ajuda a nós aí, pô. O que é que é você, irmão? Eu não sei como dizer. Eu não sugiro que você encontre alguém que faz. Só dê-me a qualquer um que tem o mais café, não é, irmão? Brudá. I'm sorry, I've just arrived and I've spent all my American money on a taxi. I got it. Ah, não. Nem foi rana. Não, 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 não. Meu Deus. É verdade, né? A gente não falou dela, pô. Será que ela... Não, não era ela, não. Será que eles tiveram a fé, mano? Solo sailing race around the world. A Gabi perdida. Eu só fico triste. Charles Widmore. Ele tentou comprar me off. E quando eu não tomava o dinheiro, ele tomou o único que eu nunca me importava. Quem é ela? A filha. E o que é a 42,000 para? As of yetas, eu não... Eu não tenho a boat. Eu tenho a boat. De cola dessa Libi, véi. Foi meu marido, mas... Ele morreu muito calmo. Ele ficou morto. Ele morreu. Tinha o nome daquele barco lá. Vocês viram qual era? Elizabeth. 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 É o nome da Libi? Qual era o nome do seu marido? David. E o que ele namorou o boat? Elizabeth. Nem fudei. Caralho. Ele namorou o meu. O que é, mano? E eu vou ganhar essa corrida. Por amor. Pior, né? O... Como é que o Desmond falou que parou na ilha? Foi com... Corrida ao redor do mundo. Então ele achou o barco dele de novo ali. Bocado. E a Libi foi parar na mesma ilha. Mano, essa série... Would you excuse us, please? Ah, e temos que lembrar que ela tá grávida, né? Esquecemos esse detalhe. Não, não, não. Gente, eu pensei porra de novo, mano. Ah, tá. Meu Deus. A ideia. A trupe toda, velho. Vamos que vamos. Bater de frente com os caras. Tiroteio, tiro porrada e bom. Don't even think about it. It's a trupe. Annette, Rousseau's got him all over the island. Kind of tripped one. Jack. And enough. Never mind. Don't have a manch in my head. When a doc told me y'all got caught in a net, I thought he meant... Something else. And since when did you and Jack start talking about me? Hmm... Ah! Meu Deus. Dinossauro, é isso? Que isso? Caralho, é isso, vai. Ali o Michael descobriu que ele tá sem bala. Aí! Dapper just say my name. Yeah, I did. Mano, que porra era aquela? Era uma arara gigante? O Michael descobriu. O Michael descobriu. Hum, meu. Desculpa, cara. Acho que eu esqueci de montar essa. Agora acabou. O que ele vai fazer? Acho que o Michael tá suspeitando. O Michael tá rindo, meu Deus. John? O seu bloco chorando, what the fuck? O Michael tá completamente fora de si. Quem quer que ele tá falando? Sim. Gasmir. Ah, tá. Estou seguro que vocês dois têm muito a falar. O Charlie tá meio... O Charlie tá muito merda, velho. Ele viu que o cara tá chorando, ele... Essa. Ai, meu Deus. Vai alguém morrer, né? Não é possível. Com certeza, vai. E você precisa pelo menos duas pessoas que sabem como voar. Ai, meu Deus. Como você me encontrou? Eu tenho um monte de dinheiro, Desmond. Mas eu tenho dinheiro e determinação, você pode encontrar qualquer um. Você leu seu livro adorado? Não ainda. Foda, né, velho, bicho? Poder só falar, mano, escrevi pra caraca, meu pai... Seu pai que foi um Zé Roela. Mas não pode. Mas não pode. Nós ainda não setemos um endereço. Eu vou voltar em um ano. O que se você fosse voltar agora? Eu vou ganhar essa corrida, Ben. Que bagunça, mano. Então, o que foi um snowmane dizer para o outro snowmane? O que foi um snowmane dizer para o outro snowmane? O que é um caráter? O que foi você, boxmane? Então, você conseguiu fixar o computador, não? O mundo ainda está aqui, não é? O que você disse que você estava lá no Hatch? Três anos. Três anos. O que se eu disse que era tudo por nada? Eu encontrei outro Hatch. E eu vi um filme lá. Um orientação film. E diz que tudo que estava acontecendo no nosso Hatch não era real. Mas era um teste. A psicológico experimento. Você está mentindo. Você quer ir para a camada? Eu vou fazer a pauta. E só não pressa a pressão. Eu tenho, mas, infelizmente, alguém outro decidiu começar. Vamos ter um bom dia de dormir amanhã. Nós vamos descobrir o que acontece se aquele botão não for pressionado. Tá bom, será? Eu não sei. O barco nutribar? Não, obrigada. Não estou comendo. Você está sério? Eu não sei. Posso ir. O Micão já percebeu, velho. Já. Passou aquela arara de dinossauro voando pra pagar a bola lá. Você não deveria sair daqui só. Eu te dou uma mão. Eu não posso. Ei. Obrigado por vir sair daqui. Risquear o seu neve para o meu garoto. O cara tá com um braço só, Jack. Tuk. 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 Ai ai ai. Pô, ninguém vai ver um barco desse. Não é possível. É bem-murrido. Eu sei. O que é que tem? Aqui. Um pé? Que porra é essa? Que porra é isso mano? É um pé. Quatro dedos. Mano. Que loucura. Meu Deus. O que é isso? Acho que eles mexeram na energia. O Desmond conhece esse bunker com a palma da mão dele também né? Cortaram? Arrancaram um fuzil. Fechou de novo essa desgraça. Foi. Foram eles que fizeram isso de propósito. Mas quando a energia começou a oscilar. Começou a contar a gente, sacou? Eu não estou seguro sobre isso mano. Eu estou mais seguro sobre isso. Que qualquer coisa na minha vida. Ele vai dar errado. Ai meu Deus. Não perdeu o movimento da perna quase. Não é possível. Como o Desmond foi parar na ilha. Ideia de jirica essa regata hein mano. Fecha menino. Caraca o bicho vive em função desse livro mano. Deve ter alguma coisa dentro dele. Não é possível. Deve ter alguma coisa. Nossa. Foi ele escorregando? Meteu a cabeça de bolado. Ah parece que ele veio parar na ilha? Foi. Ih. Parece os carinhas dos montos da Sear. Botaram ele no bunker. Que isso? Ih. Não. É o cara né? É o cara barbudo né? Que não tem barba de verdade. É ele. Não. É ele pô. Não é não? Não o que você está pensando. É o que estava lá no negócio da Claire não é? Não? Não. Não. Quem é ele? Eu já vi esse velho. Já apareceu. Não. Não. É ele que estava carregando o áudio? Não. Kelvin. Iman. Nunca ia. Caralho. Que véi. Não. Não tinha barba. Então não tinha barba. Como é que ele pôde lá? Meu Deus. Não. 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 O cara não dá resposta nenhuma aí. É o cara. É o cara de isso. É o cara de 9 dias. Você era lá um pouco antes de eu encontrar você. Meu nome é Mr. Echo. Por que o Mr. Echo traz um pedaço em escritura? Porque ele é um prefeito. Quando você ouve, ele abriu ele. Nós abriu um prefeito? Quarentena. Véi, a gente tem que lembrar o seguinte. O Walt ficou apavorado quando o nego foi abrir essa parada e falou pra não abrir. Até agora não aconteceu nada demais. Que justificasse isso. Johnny, você sabe como eles fizeram o Hatch? Não, mas se você hum ele, eu provavelmente posso jogar. Não. Não. Eu preciso sua ajuda. Oh, e agora eu volto em sua boa graça? Pfff. Johnny. 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 Debrado por todos os desses outros. supervisão? Nesse号ra. Minha traduzia não, mas tem outras. Não. Contrarem-unесяque. Calgamos. O que é isso? Não! Pegou um! Dá-lhe só a ebola! Está fugindo! Nós temos que encontrar o outro! Não! Eu estou indo! Eu disse não! Você é louco? Nós o deixamos ir, eles sabem que estamos vindo! Não importa se nós o encontremos agora! Já foram avisados É, não é, Micão? Deu ruim! Fala aí, Micão! Fala! E cai O Jack ficou puto Ah, tá! A porra, o Jack ficou puto! A porra, o Jack ficou puto! Nossa, vai ouvir o Jack ficou puto! É o único jeito! Eles trouxeram a sua lista! O que é isso? Eu tive seus nomes em cima! Eu tive que trazer todos os quatro de vocês, mas eles disseram que eu nunca tinha visto meu filho de novo! Você deixou o Henrique ir? Ah! Ah! É agora! Você matou eles? Puta merda! Pelo amor da gente! Pelo amor da gente, calma gente! E aí Você tinha matado ela, né? Eu me desculpe! Eu me desculpe! É meu filho! Eu me desculpe! Eu me desculpe! Eu não posso! Eu vou te desculpe! E você sabia que alguém não está conseguindo! Se eles não confiarmos Michael, eles vão nos matar! Ou Deus! que merda merda atrás de merda eu fiquei muito puta com o Michael mas eu não quero que mate ele não é foda né que é um momento que a gente está querendo que o Michael se exploda mas eu mesmo até não quero que ele morra ai meu deus o que foi esconde essa porra desse barco eles chegaram mais cedo mesmo ai que ótimo já foram 43 minutos meu deus foi rápido né gente eu preciso ir no banheiro ai não claro claro esse episódio foi muito rápido 30 minutos de episódio não foi não 43 tá bom passou muito rápido mesmo que eu fui eu fui eu fui